Bom dia rapaziada, tudo bem com vocês? Galera, dia 12 de julho, segunda-feira, nós vamos falar um pouquinho sobre as atividades emotas de hoje. Aqui a gente tem uma introdução. Olá, nesta aula nós vamos decifrar alguns enigmas. Dica, fazem parte das lendas indígenas, que são narrativas de tradição oral, que falam sobre questões vinculadas à existência e a sentimentos como o medo, a coragem, a dúvida e o amor. Falam sobre erros, acertos e sobre os enfrentamentos da vida, questões nem sempre fáceis de serem elaboradas. Agora, relacione cada título a um enigma. Vejam os títulos, Vitória Regia, Curupira e Yara. Lembrando, pessoal, Vitória Regia é uma planta, né? E aí o enigma 1, enigma 2 e enigma 3, nós temos que colocar ali no R, na resposta, qual lenda indígena se trata esse texto. Então, enigma 1, moça linda, que vive nas águas, gosta de brincar com os peixinhos, tem longos cabelos, canta e encanta os moços que vem, que há vem. As índias velhas pedem aos filhos para não se aproximarem dela, pois gosta de afogá-los. Você é quem? É Vitória Regia, Curupira ou Yara? Enigma 2. Jovem índia que se esmou em ser estrela. Foi ao encontro de seu amado na lagoa grande e transformou-se numa linda flor. Sua folha tem formato de um circo, com as bordas levantadas, flutua sobre as águas da região amazônica. Quem que é Vitória Regia, Curupira ou Yara? E o enigma 3 é o seguinte. Onde tem floresta, ele está presente. Parece e desaparece, de repente gosta de proteger as matas e os animais. Quem tenta segui-lo acaba indo para o lado oposto. Se trata de quem? Do Curupira, da Vitória Regia ou da Yara? E aí depois de responder, nós vamos aqui para o próximo exercício que nos diz. Agora responda a respeito do enigma 1. Só do enigma 1. Quem tem longos cabelos e canta e encanta? É sobre quem? Então quem que a gente respondeu lá no enigma 1? É a mesma resposta aqui. 2. Releia o trecho. Releia o trecho. As índias velhas pedem aos filhos para não se aproximarem dela. Para o nome dela, no trecho, refere-se a quem? As índias velhas, a moça linda ou aos filhos? Dela quem? Se aproximarem de quem, pessoal? E aí a gente marca um X na resposta certa. 3. Classifique os termos a seguir em substantivo S e adjetivo A. Moça é um substantivo ou um adjetivo? Coloca um S. Se for substantivo A, se for adjetivo. Linda é um substantivo ou um adjetivo? Aqui linda está com letra minúscula, então não é o nome de pessoa, tá? Existem pessoas que têm nome linda, mas no caso aqui não é o nome de pessoa. Índias é o nome de alguém ou de um objeto, de um ser no mundo? Ou é um adjetivo, característica de alguém? E velhas? Velhas é um adjetivo, característica de algo ou alguém? Ou um substantivo? Por fim, nós temos aqui um resumo da lenda do Curupira. Curupira é um anão forte e ágil de cabelos ruivos, presente nas lendas do folclore brasileiro. Essa lenda aqui é o protetor das florestas que mora na mata e vive fazendo travessuras. Uma das principais características do Curupira é possuir os pés virados para trás, que pode enganar facilmente os caçadores, enquanto a direção a seguir. E aí a pergunta 1 quer saber quais as características do personagem? Onde ele mora? 3. No texto, a palavra ágil é o mesmo que esperto, rápido, vagaroso. E por fim, 4. Como o Curupira engana os caçadores? Beleza pessoal? Essas são as atividades da segunda-feira. Qualquer coisa estamos no grupo. Cuidem-se e até a próxima.